Queria poder escrever nas estrelas o que sinto Para que você lembrasse de mim sempre que olhasse para o céu Meu amor é seu há tanto tempo e mesmo assim Ainda quero gritar para o mundo inteiro quanto eu amo você Esta ligação que temos é algo muito especial Nosso amor é capaz de mover montanhas Nunca estaremos longe, não importa o que aconteça Nosso destino é estar lado a lado Eu pertenço a você e você pertence a mim Porque este amor nos faz mais fortes Meu amor eu espero que você saiba Que ao seu lado eu sinto uma felicidade única E sei que não seria possível se você não estivesse ao meu lado Me amando e permitindo que eu amasse você Você é o meu grande amor e é quem me faz querer ser uma pessoa melhor Você me completa Me completa de tantas formas possíveis e que eu achava até que fosse impossível Você me acolhe e torna minha vida ainda mais colorida Feliz, alegre, mágica Agradeço a Deus por ter encontrado alguém tão especial assim como você A minha joia rara Amo você com todo o meu coração Receba o meu beijo Um beijo gostoso, apaixonado Do seu mineirinho, é claro Que tanto te ama Amo você com todo o meu coração 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 Amo você com todo o meu coração